Hoje o Olê Aleatório é aqui na Liberdade e eu, na companhia deles, o Lobin e Dodez, vou descobrir o que é preciso, o que é necessário para se tornar um otaku de verdade. Então a pessoa tem que olhar você na rua e falar, caramba, é otaku. Com até no máximo 200 reais que a verba tá curta. Vocês já vieram na Liberdade? Não. Não? Já veio também? Muito tempo atrás, não sei de nada. Radim me machou. É, vamos lá, eu acho. Joguei no Google, bora lá. Karage, o que é isso? Karage, é um tipo de frango. É um tipo de frango? Tipo de frango. Como é que é feito? Frito. Então é frango frito. Começando o quadro, otaku, tomas karatê. A gente vai entrar aqui e pegar coisas exóticas. E a gente saiu da loja, né? Compramos nossas coisinhas malucas. O que você comprou? Balinha de coca azeda e a mina, com a língua pra fora, azeda também, laranja. Eu comprei a bala verde, meio que laranja dele. E comprei o fruit candy. Opa. Fruit candy. Do Pato Donald. Eu comprei um Lady Boba. O Dodê estava falando aqui, que se ele estivesse careca, ia complicar a gravação. Não entendi. Ué, ia bater no sol. Cuidado. Cuidado, menino pombo. Pombo, tem aqui no Brasil, tem no Japão também. Então é chupa, chupa. Acho que não é tanto como tem no Brasil. Você já foi no Japão? Você já pegou um pombo do Japão? Olhou, embajada? Você não me chamou? Ele é limpo. Eles querem virar o papo. Como é que ela fala? Anya quer amendoim. Anya quer amendoim. Anya quer amendoim. Que que? Comprei a sorro cola. A do Dodê está com cara... É. Está com uma cara legal. Amazing! Como é que amazing em japonês põe no... Ai, que é dos picos, hein, Gris? Ai, não, não. É gostoso. Não, é gostoso, é gostoso. É legal. Você sabe de onde é isso? Sim, é Naruto. Akatsuki. Tem algum do Death Note? Não, Death Note não. Então vai ter o que de Death Note? Quer uma maçã? Não, aqui no caderno. Pra botar uns nomes aí. Ah. Pra botar uns nomes aí. Grandes debates da humanidade. Você, vem cá. Quem derrotaria o Goku? Saitama. Ah, tá. Concordo com o parceiro. O Goku? O Asta do Black Clover. Concordo. Ah, não concordo. É que seria, se for pelo físico, progação de soco, o Goku ganharia. O Goku já morreu. O Asta nunca morreu, né? Dito isso, chupado. Eu acho o Goku, deu o outro Saitama sim. Saitama, ele é muito superestimado, tá? O cara é careca também. Quem que vocês acham o cara mais foda dos animes? De todos os animes hoje, no momento, o mais foda, querendo ou não, é assim, pra mim seria o Saitama. De forte, assim, bizarro, Saitama. Só que, se for ver de magia, coisa assim, é o gojo. Nossa! Tá, mas aí, físico ou magia? Adeu ou aperto? E aí? E aí, não. Dá mais intimidação. Então você curte um careca? Cara, eu acho que um careca intimida mais, assim, sabe? Tá. Sabe que eu não gosto de homem careca. Conhece eles? Não conheço, né? Sou famoso. Lobinho. Careca? A gente é uma dupla. É uma dupla. É, sentanismo. Canta aí pra ele um pouquinho, rapidinho. O que vocês estão pensando em comprar pra fazer um figurino legal? Tem um bagulho ali, um topzinho de mulher ali, que eu acho que é bom em mim. Em você? É. O que que é bom em você? Aquilo ali é um Saitama. Eu não vi a parte de baixo aqui, né? Vamos ver a balinha de refrigerante aqui, né? Comer junto ou comer de cada vez? Junto, junto, junto. Quando eu falar One, two, three, start, let's... Pra botar uns nomes aí. Você já botou na boca? Botou na boca. Vamos lá, ele, que isso? Da hora. O cara dele não tá legal, não. Da hora. Ó, aquele ali, One Piece. One Piece. É, e o outro lado, coisinha? Tudo One Piece aí em cima. O vermelhinho ali? É o Capão América. Olhando aqui, o que que vocês acham que seja o Lady Boa? Ah, ela é... Doce, né? Mano, o que que é isso, mano? Vou tomar isso, não. Vamos lá, one, two, three, let's go. Virado. Legal. Aí, tudo. Bacana. Não é tão ruim. O de primeira, você fala, caralho, o que que é isso? Aí depois... Me lembrou leite. Nossa, não é tão ruim, não, mano. Eu tenho o gosto desse azedo. Pera aí. Gostou desse papel? É, da hora. Eu tenho a peruca da Anya também. Pega a peruca da Anya pra gente agora, por gentileza. Uhul! A Anya quer amendoim. Duro, né, mano? É duro. Como a gente tá se tornando um otaku, a gente vai agora atrás do mangá perfeito para... Careca. ...em lobinho. Pode ajudar a gente aqui? O que que você recomenda? Algo exótico, diferente da sua loja? Um mangá de romance. Ó, gostei que ele já puxou para um romance. Cara, acho que você tem um... Legal. Chá verde e feijão vermelho. Vermelho! Por que que você foi a primeira a morder, mano? Por favor, vai ser o Jun. Dá uma mordida pra você, homem, vai. Nossa, mano, eu odeio as duas coisas que estão nesse bagulho aqui, mano. Caralho, véi. Ruim, ruim, ruim. Deito pra assistir. Agora é ele. A Katina, Yona ou o Yona, fez os alvoreceres, até traduziram de um jeito bem churro. Tem um anime. Tem um anime? Ah, então você já viu? É legal? É no bom. É muito bom. É muito bom. É tipo, meu anime favorito. É muito bom. É muito bom mesmo. E Deus e eu no Zerdão. Academia e anime. Você acha que quem faz academia pode ver anime? Quem vê anime pode fazer academia? Qualquer um, qualquer um pode ver. Dito isso, Chris Bumstead Vê anime, tá? Qualquer um pode ver? Vê... Ele já viu Naruto, obviamente. Ele já viu One Punch Man também. O que ele mais gosta, pelo que eu me lembro, não falo a memória, tá Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen? É de anime? Ou é de um filósofo? Como dizia o filósofo Piton. Arriscar a vida e desperdiçá-las são coisas totalmente diferentes. Você estudou? Eu estudei. Se não me engano, foi por volta do primeiro ano de ensino médico. É? Eu só esqueci o nome do cara que falou isso, mas eu acho que é de um filósofo. O nome dele é L. Death Note. Quem que derrotaria o Goku? O Simon de Tengen Topa. Tirem. Concorda? Eu não conheço nenhuma das vezes. É duro. Foi mal. Foi mal. Escolha o caminho da escuridão e não terás nem tua sombra como companheiro. Acho que é o filósofo, sei, não. Qual o filósofo? Abatear, sim. Eu também acho que é filósofo. Itachi Uchiha, Naruto. Abertura de Naruto. É que ali está em japonês. Não tem em português. É, aí pegou. Para a gravação. Não sei em japonês não, velho. Mas que eu sou bem isso, cara? Nada pode ser obtido sem uma espécie de sacrifício. Essa é a lei da troca equivalente. Ah, não. É fumeto essa porra, eu acho. É anime, é anime. Anime eu sei que é. É fumeto, eu acho. Acho é fumeto. É, parece que é anime também. Fumeto. Ó, que bicho! Quem sabe? Porra, o único anime que eu vi na vida é eu não saber, pô. A galera que vem aqui, pô, eu quero tal. Pô, esse aí sai muito. Qual que é o que nunca saiu? Que veio e ninguém nunca comprou? Um que está esquecidíssimo. Eu não quero ler isso aqui. O Lobinho vai ler. É isso. Perfeito. Alguém já comprou esse aqui? Ó, já compraram o meu livro? Um pouquinho pra gente colocar. Bate aí, Lobinho. Obrigado, pô. O bagulho é de pensar. Vamos levar esse aqui. Qual que é o outro de romance? Yona. Yona. Você vai levar Yona? Vai, levar. Anime de romance que não são as quais as melhores. Homem-e-ne-se-ne-se-na-ne-no One, two, three, let's go. Nossa, azeite pra caralho. Horrorosa. Penebrosa. Tem que pegar isso aqui. Você, né? Nossa, mano. Que horroroso, mano. Ó, vou falar real. Isso aqui foi fácil pra mim que eu sou gaúcha. E quem é gaúcha sabe que nós temos resistência maior na hora de comer. Vai terminar agora, Lobinho. Calma aí que vai terminar. Ah, velho. Caralho, cara. Que briga. Nônios aí. Isso aqui é da hora, velho. Eu não tava esperando ver o Neymar aqui do nada. Kanye West ou Taylor Swift? Quem que vocês escolhem nessa briga? Taylor Swift. Ele fez com a mão. Taylor Swift? Eu escuto até fazendo academia. Sério? Bom demais. Qual o que você gosta dela? Love Story e o O'Brien. Ele é incansável. Como é Taylor Story? Puxa aí. Parece um peixe. Um peixe. É peixe. Uou! Vai ser a peruca e a coisinha. Esse aqui eu vou deixar depois. 110? Ai, a gente tem ainda mais de 90 reais. Que é o máximo que eu cheguei a construir. Mas eu acho muito legal, pô. Legal, velho. Você faz um negocinho que eu não gosto de correr. Eu odeio usar peruca. Eu tenho muito cabelo. Se eu boto a peruca, parece que tem um fono, assim, ó. O apelo dele é careca. É. Só que eu não sou careca. Não, mas eu não sou careca. Careca! 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 É Ubisoft. Rainbow Six, você já jogou? Já, já joguei. Opa! Opa! Pois amei. Rainbow Six, você já jogou? Já joguei. Chega muito de toque. Adorava jogar de toque. Aí, cara. Tá, mas parou por quê? Aí fica a questão. Ódio. Muito ódio no coração. Duro, né, mano? É duro. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Bom trabalho pra vocês aí. Descobrimos pessoas que já jogaram Rainbow Six. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo. Deixa o like, deixa o comentário. Clica no link aí pra você descobrir se a gente cantou bem ou não. E fala aí, se vocês gostaram desse rolê aleatório. Ó, valeu? Ó, valeu. E aí, se vocês gostaram do vídeo.